Cuiabá, das ruas estreitas, belas praças e lindos casarões, ao vermos abandonada, dói em nossos corações. O centro histórico, sua memória viva, está infelizmente ficando sem vida. Esperamos e torcemos que as autoridades competentes hajam e socorram a tempo o patrimônio da nossa gente. Cuiabá devasta cultura e tradições incontáveis. Há de figurar para sempre entre as cidades memoráveis. Parabéns, Cuiabá e sua gente, pelos seus 302 anos. E que o Senhor Bom Jesus e São Benedito continuem os abençoando e protegendo. Parabéns, Cuiabá.